O final do ano já chegou, é hora de festejar, de comemorar e também de presentear. E hoje o Mega Shopping tem uma super dica pra você, pra você ficar ainda mais belo nessas festas de final de ano. Que estamos aqui na Sempre Linda Cosméticos. Eu estou aqui ao lado da Daniela, proprietária da loja, que vai falar pra gente um pouquinho do que a gente encontra aqui na Sempre Linda. Tudo bom, Daniela? O que a gente vai encontrar aqui na Sempre Linda? Aqui na Sempre Linda você pode encontrar uma enorme variedade de maquiagens, de produtos para o corpo, para o cabelo, cuidados masculinos, infantis. Tudo o que precisa na área de beleza você encontra aqui na Sempre Linda. Qual que é o diferencial da loja? Nós somos a maior pronta entrega de produtos Natura e Avon da região. E todos os nossos produtos nós trabalhamos com desconto sobre as promoções da revista. Bom demais, então. Além de você levar pra casa o produto na hora, você ainda tem um desconto maior que o da revista. Exatamente. A gente trabalha com desconto de até 70%. Além de Natura e Avon, vocês trabalham também com outras marcas? Trabalhamos com outras marcas. A gente trabalha com Eudora, com Vult, com Dailos, com Macrylan, com Vivai. Uma enorme variedade de marcas que a gente trabalha aqui. Produtos de beleza, então, você quer comprar, levar pra casa, presentear, com preço bom é aqui, né? É aqui na Sempre Linda. Agora vamos falar de condições de pagamento. Como é que é a condição de pagamento aqui da Sempre Linda? É que você pode parcelar sua compra em até três vezes. Mesmo parcelado, a gente ainda consegue um bom desconto pro cliente. Show de bola! Fechou! Agora a gente vai conhecer um pouquinho da loja. Vamos só acompanhar essas imagens. E olha só que bacana. Aqui na Sempre Linda Cosmetics, também encontram já as embalagens e os kits de presente que a gente mesmo pode montar, né, Diego? Escolher o kit de acordo com o presenteado, montar na caixinha, fica tudo muito bonito e o melhor de tudo são os preços e os descontos. Verdade! Dá um exemplo aí pra gente do que o pessoal de casa pode encontrar aqui. Isso é. Aqui na Sempre Linda você pode montar o seu próprio kit também, mas nós temos algumas opções pra vocês. Por exemplo, esse kit aqui é um kit que ele vem com hidratante de corpo, sabonete, hidratante para as mãos e hidratante para os pés. Esse kit normalmente ele sairia a 105 reais e 90 centavos. Aqui ele está a 67 e 40. São mais de 35% de desconto. Muito bom! E são quatro produtos da Natura. São quatro produtos. É um excelente presente. Um excelente presente. Vai fazer muito feliz quem recebê-lo. Com toda certeza. Vamos dar mais uma olhadinha porque tem mais kits aqui na Sempre Linda. E se você está pensando que aqui na Sempre Linda só tem produtos femininos, nada disso. está enganado. Aqui tem muita coisa também masculina, muitos produtos. Afinal de contas, os homens também são vaidosos, né? Sim. Hoje em dia os homens não precisam ganhar apenas cueca e meia. Com certeza. Aqui na Sempre Linda tem muito mais do que isso. Nós temos ótimas promoções e ainda pode montar o kit da forma que ele quiser. Com certeza. A namorada pode dar o namorado, a mãe, a esposa, o esposo. E eu quero apresentar um kit muito especial. Nós temos aqui o essencial, que é um gel de banho com gel para barbear. Esse kit normalmente sairia por R$ 74,80. Mas aqui na Sempre Linda ele sai por R$ 44,90. Então, é muito desconto. E olha só que legal. Aqui na Sempre Linda também tem uma variedade de maquiagens, não é isso, Daniela? É, isso mesmo. A gente tem batons a partir de R$ 5,00. A gente trabalha com toda a linha de maquiagem da Natura, da Avon, da Eudora. Além disso, a gente trabalha também com outras marcas, né? Por exemplo, essa paleta aqui que está linda. Nossa! Com cores cintilantes e foscas, né? Tons cintilantes e foscos. Que linda! Porque é uma maquiagem completa, tanto para o dia quanto para a noite, né? E um excelente presente também, né, Daniela? Com certeza. Qual o preço dessa sombra, desse kit? Essa paleta de sombra com 12 cores está saindo só R$ 34,90. Muito bom o preço e excelente marca. Com certeza. Não é isso? Bom, além disso, gente, você que está aí comprando para o Natal, tem uma super promoção aqui que é essa cesta, não é isso? Isso. A cada R$ 50,00 em compra, o cliente ganha um cupom para concorrer essa cesta com mais de R$ 500,00 em produtos. Uma cesta completa. Perfeito! Qual que é a data do sorteio, Daniela? O sorteio vai acontecer no dia 7 de janeiro. Então, todo mundo que comprar aqui no Natal vai estar concorrendo a essa cesta. Não é todo mundo que comprar acima de R$ 50,00. É isso aí. Super linda aqui no Mega Shopping. Qual é o endereço, Daniela? Fica no edifício Marialina, na loja 3. Pronto, entrega, perfumaria, produtos de beleza. É aqui na Sempre Linda. Fica no edifício Marialina, 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 no edif